Fala galera, como é que vocês estão? Espero que bem, bem-vindos ao canal. E hoje eu trouxe um vídeo aqui, bem rapidinho, bem curtinho, pra falar um pouquinho sobre o intercomunicador da moto. É uma coisa que nem todo mundo conhece, nem todo mundo tem. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o intercomunicador que eu uso. Fala galera, faz um tempo atrás, não há muito tempo, eu tava atrás de um comunicador e eu tava, tipo, totalmente perdida. Então eu resolvi fazer esse vídeo pra ajudar as pessoas, caso alguém esteja passando pelo mesmo momento que a gente tava passando, tava meio perdido atrás de um. Então vamos lá, gente. O que é um intercomunicador de moto? Intercomunicador é um dispositivo, tá? Que você bota aqui no seu capacete. Existem vários dispositivos, na verdade, tem uns que não são externos, mas o que eu uso e o que eu vejo que a galera mais usa são dispositivos externos. Você bota no seu capacete, vem esse aparelho e vem também o microfone. E você pode estar usando ele tanto pra se comunicar com outros motociclistas, quanto como você pode estar usando ele pra acessar dispositivos. Como assim? Você pode estar acessando o seu celular via bluetooth ou wi-fi e aí você, acessando o celular, você consegue acessar o GPS, você consegue escutar música, você consegue atender a ligação. Então ele tem várias e várias e várias funções. Então isso já entra um pouquinho no que eu vou falar, pra que serve o comunicador e qual a importância dele. Gente, ele tem vários usos e eu acho ele muito, muito, muito importante para motociclistas. Tanto pra quem usa o comunicador, a moto na cidade, pra trabalho, quanto pra quem viaja. O comunicador na cidade, ele vai ajudar demais com o uso do GPS. Ele mesmo já salvou minha vida várias vezes, gente. Eu sou a pessoa mais perdida da face do universo. Eu nunca sei onde é que eu tô. Eu moro na minha cidade, ela é desse tamanho. Eu moro aqui há sei lá quanto tempo e eu não sei. Se eu voltar pro Rio também, não vou saber nem pra onde ir. Então o GPS, ele me ajuda demais. Eu acho que pra viagens também, principalmente. A gente também já se perdeu. Então ninguém quer se perder no meio do nada. Ninguém quer se perder, sabe? Sem saber onde é que tá. Então o GPS é muito bacana. Você conecta o capacete no celular via bluetooth. No meu caso, do meu comunicador, via bluetooth. E você tá escutando o GPS, dando todas as instruções. Então você não precisa nem tá olhando pro celular. Você tá só escutando e já tá bom demais, gente. Ele também serve pra você escutar música, que durante os viajes, principalmente se você viaja só, é muito legal. E pra quem viaja com garupa, gente, é muito bom. Imagina você poder tá viajando e tá conversando com a sua garupa, batendo papo, falando da paisagem, falando das coisas. Ou até numa situação crítica. Também ajuda em questões de segurança. Às vezes você tá na moto, você precisa fazer uma curva, uma manobra invasiva, uma manobra defensiva. Então você poder se comunicar com o garupa e falar, faz isso, faz aquilo, também ajuda bastante. Inclusive se o garupa for que nem eu, que dorme. Ele também ajuda muito, sabe? Eu tenho muita mania de dormir na moto. Meu marido não gostava muito. Então ele dizia, acorda aí, querida. Era sempre importante pra saber quando eu tava dormindo ou não. Alguns comunicadores você consegue tá utilizando eles com outros comunicadores de outras motos. Na verdade, tem que ser o mesmo comunicador, mas você consegue tá falando com pessoas de outras motos. Então isso é muito legal pra quando você tá viajando em grupo, gente. É muito bacana. Eu acho assim o dispositivo extremamente importante, extremamente bom de se ter. Você tendo garupa, não tendo garupa, viajando em grupo, viajando sozinho, é sempre muito bom ter. A única coisa que eu deixo aqui, gente, é pra ter cuidado de não ficar atendendo chamadas, assim. Cuidado quando você for atender chamada no comunicador. Porque, gente, porque muita gente se distrai no trânsito. A gente sabe que isso acontece. Então todo cuidado é pouco. Eu não gosto de atender chamadas com o comunicador. Salvo exceções se eu estiver viajando e alguém estiver muito preocupado. Mas na cidade eu evito ao máximo atender ligações no comunicador, gente. Realmente eu digo pra vocês e peço pra vocês terem cuidado com isso. As coisas pra levar em consideração na hora de escolher o seu intercomunicador, gente. Que eu não sabia e eu acabei pesquisando muito pra descobrir isso. Então são poucas coisas que eu, hoje em dia, penso e levo em consideração na hora de escolher o meu intercomunicador, gente. As coisas que eu levei em consideração foi distância entre uma moto e outra, certo? Porque, às vezes, a gente acaba um carro entrando na frente, caminhão. Então, quanto mais o comunicador conseguir uma comunicação clara com a distância longa, melhor. Inclusive em altas velocidades também. Se você vai viajar com algum comboio, a gente vai viajar em 5, 6 motos, uma viagem muito longa. Então também é importante, eu acho legal você levar em consideração a distância máxima que você consegue uma comunicação clara entre o primeiro comunicador lá da frente e o comunicador lá de trás. Gente, outra coisa bacana pra você levar em consideração é a autonomia da bateria. Principalmente se você vai estar viajando, tipo, dias e dias e dias. Então, provavelmente, você vai fazer o máximo de uso dele por dia. Então, quanto maior a bateria, quanto maior a autonomia dele, melhor. E uma dica que eu dou, gente, que pra mim, assim, é salva-vidas, é... Escolha um comunicador que você consiga estar carregando ele enquanto você está usando ele. Porque, às vezes, ele descarrega em viagens muito longas, como já aconteceu com a gente. Então, a gente tem uma bateria externa pequenininha e uns cabozinhos. A gente já deixa no colete ou na jaqueta. Então, quando a gente vê que ele dá o aviso de bateria baixa, a gente já pega o cabo e já conecta. E pronto, a gente segue com ele. Então, isso é muito, muito bacana se você está indo pra uma viagem muito, muito longa. Então, não deixe de levar uma bateria externa. E a outra coisa, assim, que eu levei em consideração na hora de escolher o meu intercomunicador é a questão da resistência à água e resistência à atrito também, gente. Isso é muito importante porque, muitas vezes, chove. A gente já pegou uns temporais bizonhetos na estrada, que a gente não via, assim, nada assim na nossa frente. E, gente, já pensou, assim, o comunicador não tivesse resistência. Aí, o bicho é queimado e aí a gente ia pegar a doce de lindira e jogar no lixo. Então, levar em consideração a resistência à água e atrito também, vento, pedrinhas, poeiras, é muito importante pra você fazer o máximo de uso do seu intercomunicador, gente. Eu acho muito difícil você nunca pegar uma chuva na sua vida viajando de moto, assim. Por mais que você fuja disso uma hora ou outra, vai até que acontecer, gente. É o batismo do motociclista. Então, gente, escolha o intercomunicador com boa resistência à água. Que comunicador foi que eu escolhi, gente? Então, eu vou falar aqui do comunicador que eu escolhi. Gente, não é publi, poderia ser, mas não entrou dinheiro. Ninguém me pagou pra eu fazer isso. Eu tô fazendo isso realmente porque eu tô querendo ajudar. Antes de ter... Eu, agora, eu tenho esse intercomunicador aqui. Opa, cadê a troca? Eu peguei. Esse aqui é o Egeos S6. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas é E-J-E-A-S-S6, tá? Esse intercomunicador, ele foi indicação do padrinho do meu marido, Gileno, que, enfim, é uma das pessoas que mais entende de moto e motociclismo que eu já conheci na vida. É uma pessoa fantástica. E ele foi quem indicou esse comunicador pra gente. A gente deu uma pesquisada, vi que ele era muito bom e a gente comprou ele. E aí, gente, no começo a gente teve um pequeno problema com ele. A gente odiava ele porque... Esse comunicador, ele tem uma coisa que toda vez que você desliga ele, o volume baixa. Então, todas as vezes que você tem que ligar, você liga ele. Pelo menos o nosso tá assim. Eu não sei se foi uma configuração, alguma merda que a gente fez na hora de coisa. Ah, gente, a gente... Esse comunicador, toda vez que você liga ele, você tem que aumentar o volume dele. Então, desligou, ligou, tem que aumentar. Esse é um dos únicos pontos negativos que eu vi nele até hoje. E aí, no começo, a gente odiava ele porque a gente achava ele péssimo. Mas depois que a gente descobriu isso, a gente achou ele fantástico. Ele realmente é muito bom. Eu amei ele. Esse é o segundo comunicador que eu tenho, gente. Eu tive um outro que foi uma merda. Ele era muito bom até que ele deu um problema. A gente mandou pra assistência e o cara nunca devolveu ele. O cara simplesmente achou o nosso comunicador. E a gente não consegue nem conversar com eles, nem falar com eles. E a assistência técnica é na própria fábrica. Ou seja, tá tudo muito errado. Então, eu vou deixar aqui embaixo qual foi a marca do nosso primeiro comunicador. Agora eu não lembro de cabeça. Mas foi, assim, uma furada do caramba. Esse aqui é o segundo que a gente tem. Ele é muito legal. Então, gente, eu tô aqui com o capacete. Esse aqui é o meu capacete. Ele instala aqui. Tem um dispositivo aqui embaixo. A gente cola ele com 3M, tá? E bota o comunicador aqui. E aí você faz a instalação, tá? Do fone de ouvido aqui dentro, tá? E aí o microfone fica aqui. Fica tudo embaixo da espuminha, tá bom? Então, vamos lá. Por que esse comunicador é tão legal? Esse intercomunicador, ele tem essa antena aqui. Que ele é via Bluetooth, gente. A gente não pega Wi-Fi porque a gente acha Wi-Fi... Tudo com Wi-Fi muito instável. Ele é via Bluetooth. Ele se conecta super bem no celular. Dá pra usar GPS com ele muito bem. Ele tem essa antena aqui. Que ele dá um grande aumento de potência, tá? No sinal. Então, a gente consegue escutar melhor. Em outras modas, a gente escuta muito melhor. De forma muito nítida, tá? Essa anteninha, ela é muito bacana por causa disso. O único problema dela, gente, é que ela é meio sensível. Então, você tem que tomar bastante cuidado com ela. Gente, então, voltando. Eu peguei aqui a ficha técnica dele na internet. A gente anotei no meu caderninho, tá? Que eu não ia lembrar. Vamos lá. Esse comunicador, pra você comprar o par, ele vai sair mais ou menos R$660. Os dois intercomunicadores. E, sozinho, ele tá custando mais ou menos R$422. Isso eu dei uma olhadinha no Google, tá, gente? Pra falar isso. A ficha técnica dele, ele é bastante resistente à chuva, tá? E isso eu posso só testar, porque a gente já pegou uma chuva, assim, da bexica com ele. E ele tá aqui, lindinho, maravilhoso, funcionando. A bateria dele diz nas especificações que dura mais ou menos 12 horas de uso intenso. Viu, gente? Ele tem que o sistema Bluetooth dele. E aí, esse sistema Bluetooth dele permite que você se conecte a seis pilotos. Ou seja, seis pilotos que tenham esse mesmo marca de intercomunicador. Tem que ser esse, viu, gente? De outra marca não vai funcionar. Então, você pode estar se comunicando aí com seis pessoas ao mesmo tempo. Já pensou uma viagem que legal? E ele tem um alcance de até 1.200 metros. Esse eu também não testei. Isso tá na ficha técnica dele, tá? De fábrica. Eu não testei se ele realmente vai até 1.200 metros. Mas isso é facilmente testado. Então, esse é o meu comunicador. Eu gosto bastante dele. Ele tem uma clareza muito grande. A gente consegue conversar com a pessoa de forma muito clara. Ele é fácil de manusear. Ele é muito fácil de usar. Tá aqui o botãozinho de ligar. É bem de boas de você usar ele. Se conecta bem o celular. E pra gente tem sido, tipo assim, um dos melhores acessórios de viagem que a gente tem. Principalmente pra viagens longas ou viagens cansativas, gente. Ele é muito bom. Então, pronto, gente. Essa é a minha dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tô passando essa dica realmente pra ajudar, gente. Não tô ganhando nada com isso. Mas se eu não quiser dar dinheiro, a gente aceita. Brincadeira, gente. Tô dando essa dica porque realmente eu tava atrás de um intercomunicador. E foi a indicação de um grande amigo nosso. Então, foi uma indicação que valeu muito a pena, tá? Vale muito a pena você investir. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o joinha. Se você tem um intercomunicador, fala aqui embaixo qual é o que você usa. Se você gosta ou se você não gosta. Quais são as suas experiências com intercomunicador. Um grande beijo, gente. Fica com Deus e até o próximo vídeo do canal. Tchau!